Música Então gente, mais uma questão aí pra vocês da competência 7, 1 professor Carbone Vai lá no nosso canal do Youtube, ou melhor, não tem W Canal do Youtube, e nem por Matheus Prado, que você encontra lá Muitas questões pra você estudar, tudo bem? Mas estude de verdade, se você estiver no Youtube lá e der soninho Tudo bem? Aí você para e volta a estudar numa outra hora Vai tomar um café, né meu? Volta a estudar lá, volta a acessar o Youtube com as nossas questões aí Muito bem Você vai falar aí nessa questão da ingestão de lipídio e gordura, né? Vai falar da gordura trans, né meu? Gordura trans, tá? Que é perigoso, olha só Ingestão de lipídio e gorduras contendo ácidos graxos de cadeia carbônica insaturada de isomeria trans A gente citou isso nas aulas, né? Tem maior risco, né? Maior acumula nas artérias, né? Gordura trans está associada a problemas cardiovasculares, né? Tá? Infarto Os famosos AVC, né? Beleza? Isso pode piorar o quadro aí dessas males, né? Ok? É isso que ele está comentando aí Mais do que o isômero cis, que é o isômero que não faz tão mal, né? Desde critérios seguintes, qual o mais adequado é a escolha de um produto alimentar saudável contendo lipídios, gorduras, né? Bom, se quando tiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia Ele está se referindo da estrutura, gente, da molécula cis, né? Vai lá Vai lá e pesquisa aí nas aulas Vem nas nossas aulas O que é esse isômero cis e o isômero trans? Você vê que o isômero cis, onde tem uma enorme massa, está do mesmo lado da cadeia Que é o correto aí, o isômero trans está em lados opostos, né? De transversal, ok? Portanto aí, é letra D, ok? Letra D para essa questão aí, tá? E vai lá no www.guenem.org.br Que você encontra essa e as outras questões também E vai lá no www.guenem.org.br